Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. E deixa eu ver, aqui está tudo certo, tudo ok, tudo certo aqui, beleza, tudo ok. Eu fechei aqui para evitar a temperatura da eletrólise viesse para cá, porque querendo ou não é 70 graus que sai aqui, uma hora acaba aquecendo, não tem jeito. E aqui eu deixei eles terminarem de construir toda essa área aqui, e eu isolei a parte de baixo. Ainda sobrou um pouquinho aqui de obsidiana quente, mas ela não vai me atrapalhar muito não. A temperatura aqui dentro ficou mais ou menos 200 e pouco, aqui para cima vai resfriando, porque vai adequando com a temperatura das demais coisas que tem no ambiente. Que nem aqui, está 234 graus mais ou menos, e está resfriando essa área ainda aqui que tem o chumbo, aí já já o chumbo aqui voltou normal. Foi até bom ter acontecido isso, porque eu vi que estava errada essa parte aqui dessa blueprint. Ela tem que ser portas, tem que ser portas aqui, então é uma porta aqui, nessa altura, vou tirar essa escada daqui, porque senão quando superpressurizar o petróleo, aqui, 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 deixa eu ver, tem que ser porta de lata e aqui, tem que trocar esse bloco aqui. Eu percebi durante a live dessa semana, da semana passada, quer dizer, percebi durante a live da semana passada que se eu colocasse bloco normal aqui, bloco de chumbo, na verdade, bloco de metal, se superpressurizasse o petróleo aqui embaixo, ele ia acabar, ia acabar dando ruim. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu vou usar essa área aqui para construir algumas coisas, porque senão eu poderia só simplesmente ter aberto aqui em linha reta e ter usado esse lado aqui, né? Mas não, eu vou usar essa área assim para fazer alguma coisa, provavelmente plástico. Provavelmente plástico. Deixa eu ver aqui no refinar. Tem algumas coisas que eu tenho que trocar, nessa saída aqui eu tenho que trocar, cancelar a construção. Acho que é interessante, deixa eu ver, eu fabricar um pouco de cerâmica. Fabricar um pouco de cerâmica, talvez... Aqui eles vão estourar os tímpanos, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, eu não lembro se tem o forno... É, o forno não tem temperatura de sobreaquecimento, então fizer o forno, por exemplo, de bolframito, aqui, não derrete nunca, né? Fazer uns forninhos aqui. Cabe um, no caso, né? Quatro de espaço. Um, dois, três... É, esse bloco aqui... Tá, vamos fazer aqui por enquanto. Fazer assim, ó. Acho que assim tá bom. E fazer um pouco de cerâmica. Aí, assim é o certo, ó. Tem que trocar depois a Blueprint lá, não posso esquecer. Isola aqui. As bombas derreteiram, né? Derreteu tudo aqui, né? Agora que tá voltando de novo ao normal aqui, ó. Aqui é fácil, né? É só eu colocar, colar a Blueprint de novo por cima. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Só eu colar a Blueprint de novo por cima. Aqui fica tudo certo. Bom, aqui eu não preciso mais... É... De vácuo, né? Aqui a temperatura, ela vai se... Deixa eu ver se eu preciso fechar aqui, não. Aqui tá isolado... Aqui tá isolado, cento e poucos graus. Aqui tá isolado. Eu isolei essa parte de baixo aqui inteira. Então não tem passagem de temperatura mais pra cá. Então essa parte aqui, tecnicamente, tá tudo isolado. Vamos lá. Cerâmica. Vou fabricar aqui um pouquinho de cerâmica. Aqui. E aqui. Aí. Eu tirei os trajes daqui de cima, né? Não precisava mais. E aí sobra essa área aqui em cima aqui pra eu poder fazer alguma coisa. Eu poderia até jogar essa água aqui pra dentro. Eu acho que, sei lá. Talvez essa quantidade de água que tem aqui... É provável que ela resfrie tudo aqui. Apesar que se ela bater aqui embaixo nesse... É... Não é uma boa ideia. Vou fazer o seguinte. Vou tirar esse material errado daqui. Ah, peraí. Já posso soltar também. Vamos lá. Vamos abrir tudo isso aqui. Não preciso mais desse airlock. Pode misturar as temperaturas aqui já. Só vou colocar mais um degrau aqui de altura. Construir isso aqui. Aqui eu preciso de... Aço. Já dá pra começar a fazer também, né? Começou a produzir cerâmica. Beleza. Pra que eu fiz a cerâmica? Que eu não lembro. Não lembro. Mas tudo bem. Aqui, coletar tudo. Prioridade 9. E tira esse material daqui. Deixa eles terminar de escavar aqui. Como é que tá a temperatura disso aqui? 200 e pouco. 200 e pouco. 300... É, 300... Fazer o seguinte. Só esses daqui só. Esses daqui. E esses daqui. Só onde vai pingar a água aqui? Como é que tá aqui a minha situação? Preciso sair desse esqueminha de ficar colocando gelo aqui, né? Pra manter a temperatura. Mas ter trocado os canos ajudou muito. Tem que tirar esse bloco daqui. Eles alcançam aqui não, né? Tem mais alguma coisa quente aqui? É, quem tem que fazer essa limpeza aqui é o Gabriel, né? Quem tá preso? Já fiz o bloco aqui. Rocha igreja 57 graus. Beleza. Deixa eu tirar esse bloco daqui. Quem deveria tá limpando isso aqui não era o Gabriel? Cadê o Gabriel? No banheiro. Mas tá bom. E aí depois a gente vai brincar com essa área aqui, né? Pra acessar ela eu preciso de um vácuo. Mas só de isolar o lado de cá já tá bom. Já fez toda a diferença. Já pra eu chegar nessa parte aqui, ó. Essa parte era muito importante eu... Tomar domínio dessa parte aqui. Já tá quente aqui, né? O que eu posso fazer pra... A melhor coisa que eu tenho aqui seria o... Seria a água, né? Só que aí ia ficar um vapor desagradável aqui. Mas pelo menos ia transformar o chumbo aqui. Tá vendo? Continua derretendo. Continua subindo a temperatura. Por que a temperatura continua subindo? Essas portas aqui ainda estão 400 graus ainda. Não, mano. Não traz aquela obsidiana pra cá, pra base, não. Tá maluco? Só limpar aqui. Eu derramo aquela água lá. Talvez eu vou tirar mais um bloco aqui só pra garantir. Muita água aqui, né? Pra usar pra eletrólise. Então, tá tranquilo. Meus cogumelos. Temperatura corporal. Quantos graus? 38. E aqui tá 40. Eita! Tá quente, hein? Tá quente, hein? Tá quente, hein? Tá quente, hein? Deixa eu tirar o bloco. Como é que tá aqui embaixo? 400 e pouco. Tirar o bloco já aqui. Ei, Gabriel. Sobrou pra você, hein, mano? Pior que ele carrega 1.600 quilos. O Gabriel, mano, ele não é fraco, não. Deixa eu trancar aqui. Essa porta pra ninguém abrir. trancar, 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 trancar. Vai, Gabriel. Confio em você, mano. A gente tá quente aqui, hein? Olha. Deixa eu ver aqui. O oxigênio da base, aparentemente, tá ok. Mas eu acho que talvez vai começar a faltar, né? Interessante. Meu, eu preciso tomar... Preciso reivindicar essa parte aqui, ó. Preciso reivindicar essa parte aqui. A melhor maneira de eu chegar aqui... Seria... Por aqui, ó. Eu conseguiria descer e escavar tudo isso aqui. Mas eu não quero... Não quero entrar em contato com nada daqui pra cima. Porque provavelmente eu colocaria uma turbina aqui. E transformaria tudo isso aqui em energia. Eu vou ter que jogar energia fora, né? Porque é muita, muita coisa. É muito material pra ficar... Deixa eu copiar isso aqui. É muito material. Quanto eu tenho de cerâmica já? Cadê? Cerâmica, 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 cerâmica. Cadê? Minério bruto. Três toneladas. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um limite aqui. Depois que a coisa a gente fabrica mais. Continua derretendo lá o chumbo. Cada vez mais vai aumentando a temperatura. E não sei de onde tá vindo esse calor. Porque aqui já tá isolado já. Tudo bem. Aqui não tá, né? Aqui ainda tá 300 e poucos graus. Que sobrou ainda a temperatura do outro lado lá, né? Mas eu já tenho uma quantidade razoável aqui de petróleo. Que dá pra começar a fazer alguma coisa. Será que eu consigo secar alguma coisa aqui? Vou começar a fazer algum plástico só pra eu ter a nafta. Aí, pô. Vai, diminui aqui. A quantidade aqui, ó. Aí. Não para, não. Certo. Muito bom. Exatamente o que eu quero. Terminar aqui tudo. Duzentos e poucos graus. Aqui tá 191. Acho que uma garrafa de água resolve tudo aqui, viu? Nada. Tem obsidiana aqui, ó. É esse aqui que tá mantendo essa temperatura aqui dentro. Tem obsidiana aqui dentro a 400 graus. Limpar isso aqui. Pra limpar ali é mais fácil deixar essa porta aberta, né? Isso é chumbo derretido. E aqui é petróleo. Não, chumbo derretido. E petróleo. Tá, vamos fazer um pouquinho de plástico. Pior que eu queria fazer a porcaria do plástico com... Tem o gelo? Tenho 5 toneladas. Dá uma resfriada nesses cogumelos aqui. Será que resfria muita coisa essas placas de gelo que eu coloquei ali? Tô liberando espaço aqui pra água, tá? Limpar aqui. Aqui, ó. Tem muita coisa muito quente aqui, ó. Esse diamante aqui tá quanto? 341. E esse aqui, 309. Sobrou pro Gabriel, mano. Vai tá se lascando pouco, viu? Aí, ó. Já dá pra secar aqui agora. O chumbo, ele se aglutina em blocos de 8 mil quilos, tá? 8 toneladas de chumbo. Pra ele mudar o... De bloco. Acho que é um dos materiais mais densos do jogo, eu acho. Vai, mano. Desiste, não. Nossa, se eu colocar... Uma turbina aqui em cima, aqui, ó. Dá até pra fazer alguma coisinha aqui. Aqui eu não tenho plástico ainda, né? Mas dá até pra começar a preparar aqui alguma coisa. Pra depois... Se eu meter uma turbina aqui, ó. E começar a jogar água aqui dentro. Deixar um caninho passado. Uma saída de líquido aqui. Fazer alguma coisinha depois. Só com esse... Que aqui tá isolado, né? E aí eu consigo baixar a temperatura dessa... É, umas plaquinhas de condução ajuda. Tipo assim, ó. Tem bastante material concentrado. E aí eu vou pingar água aqui. Aí eu vou... Só que tem gás... Tem dióxido de carbono e fica embaixo. Beleza. Então tá bom. Ah, beleza. Só tem dióxido de carbono aqui. Hum, isso é bom. Porque ele fica embaixo do vapor. Tem que limpar aqui. Não tem jeito. Talvez construí as placas de gelo lá. 9 graus. Já baixou demais, né? O objetivo é baixar a temperatura dessa água aqui. Abaixo de 35. Será que vai dar? 32, 31. Tudo bem que a comida tá dando, né? Mas... É sempre bom manter as coisas no eixo. Ó, aqui tá isolado, ó. Já deixei meio que preparado aqui pra tirar a energia disso aqui, ó. Tá no esquema aqui. E aí, aqui eu deixo livre. E provavelmente esse magma aqui, provavelmente ele vai resfriar inteiro, ó. Já tá já encaminhando pra isso, ó. Vai, Gabriel. Vai, mano. Tá tudo certo. Onde é que eu vou fabricar o plástico? Ah, já tá 77 graus aqui? Quanto é que abaixou a temperatura dessa água? É, não abaixou o suficiente. Mesmo assim, ainda ficou em 38 graus. Como é que ficou aqui? 29. Tá, a pressão de oxigênio tá empurrando o dióxido de carbono demais pra baixo. Soltar aqui esses cogumelos e prender eles embaixo. É isso aqui, ó, que tá fazendo aumentar a temperatura desse vulcão. Perdendo toda a água aqui. Agora que eu vi. Ah, tá dormente. Já perdi, já. Dois termos nulificador inútil. No momento, pelo menos. É, acho que o restante aqui do material aqui já... Já tá de boa. A maior parte das coisas aqui que tinha que construir aqui era de chumbo, né? Os canos e tudo mais, era tudo de chumbo. Se eu conseguir fazer uma prensa aqui pra produzir plástico, ela mesmo vai controlar essa temperatura aqui. Tem alguma coisa de bom aqui? Aí, pronto. Pelo menos. Volta a produzir um pouco. 40 graus aqui. Amálgama de ouro quebra o tempo inteiro. Eu não tenho alumínio nesse mapa. Eita, falta de espaço, lascada. Caramba, duas fumarolas de gás natural. Aqui tem um acesso legal. Aqui, ó. Tem um bom acesso por aqui. Por que eu tô... Me negando a acessar aquele lado? Esse absalito. É, seria legal ver com o traje, né? Nossa, eu tô muito de mãos atadas, mano. Abre aqui. Um, dois, três reservatórios de petróleo colados um no outro. Mais dois aqui. Isso aqui dá muito petróleo. Certo. Vamos descer aquela água. Fiz uma pesquisa? Mesmo assim, ainda tá dando uma voltinha aqui por baixo da temperatura. Mas, pelo menos, mantém aqui o... Deixa eu ver. Tem mais gelo aqui. Tem água salgada. Ok. Beleza. Era mais ou menos isso que eu queria. Agora. Será que vai dar bom isso aqui, mano? Tô preocupado, hein? Como tá isolado já... A ideia aqui é manter a temperatura. Que água que eu tenho disponível. Mano, olha o tanto de água que você tem aqui, Marcelo. E você tá... Tá de sacanagem, né? Vamos resfriar tudo esse bioma aqui, mano. Tá de sacanagem. Tá aqui, ó. Solução pros meus problemas aqui. Aguinha 86 graus. E aí, senão, vai virar tudo vapor de qualquer maneira. Quanto mais eu demorar, mais vai esquentar essa água. Então, já traz ela pra cá logo. Vai cair aqui, vai cair aqui. Vai virar uma zona, mas vai... Pelo menos, vai ficar numa temperatura que o chumbo não derrete. Meu problema aqui, atualmente, é que o chumbo tá derretendo. Quem tá escaldando? Quem tá escaldando? Olha o vaporzinho já. Querendo tomar conta. Aí, ó. Pronto. Traz essa água pra cá logo, já que... É perigoso isso que eu tô fazendo? É perigoso, mas, mano, eu não tô de mãos atadas aqui. Se eu não fizer isso, eu... Agora eu posso colocar aqui as coisas com o chumbo de volta. Eita, cadê agora a blueprint? Não, 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 não. Essa, né? É a própria. Pronto. Agora eles podem construir tudo. E tirar isso aqui daqui. Isso é chumbo? Ah, agora é petróleo. Vou isolar aqui. Vou trancar aqui. Ok. Aqui tá isoladinho, né? Então... Tá tranquilo. Isolar aqui. Tranca aqui. Eles não têm acesso lá dentro agora. Esperar essa água escoar pra cá. Passando um pouco da temperatura pra cá ainda. Aqui tá baixo. Tá 200 graus aqui, mais ou menos. E aqui tá 700 e pouco. Se eu entrasse por aqui... Tá vendo? Aqui não tá tão quente, ó. Opa. 500... Ah, é aqui que tá vazando, ó. É aqui, ó. 400 graus. E aqui, né? Tá vazando aqui, ó. Tem uma temperatura alta aqui. 400 e pouco. Tá bom. Pelo menos virou tudo. Vamos montar aqui agora. Dividir um pouco dessa água pra cá. Ok. Beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Deu pra adiantar essa par caramba, mano. Tem que abrir aqui, né? Tem que manter aqui aberto. Aí. Aí, ó. Pelo menos vira tudo chumbo de volta. E eles começam a construir. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo. Aqui já tá tudo certo já. Agora eu posso começar a produzir a porcaria do petróleo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.